Música Mas a expectativa é de uma grande participação porque envolve toda a diocese, todas as comunidades e pastorais afro de todas as comunidades, né? Certo, nós estamos esperando, o evento está sendo preparado para mais ou menos umas 500 pessoas É isso que nós estamos fazendo, então nós estamos recebendo aquele que queira estar participando conosco Então tanto é que a chamada que a gente fez foi assim de distribuir cartazes nas comunidades fazer visita nas comunidades para que junto eles pudessem estar participando conosco Não somente o negro, mas o branco também, ele está sendo convidado para estar junto conosco neste evento O senhor Manuel bem lembrou sobre a questão da valorização da cultura, da lembrança da cultura porque o dia 20 de novembro também é o dia da consciência negra Da consciência negra Que tem a ver com o dia de zumbi, como o José José lembrou, né? É, porque assim, dentro das escolas hoje, quer dizer, nós temos um documento que é a 10 mil... 10... 693 10 mil... 693 693 Que dentro das escolas nós temos que estar trabalhando esta conscientização Temos que trabalhar esta caminhada que foi feita de ir lá até os dias de hoje Então quando se faz isso, não é que é o que a gente diz de vez em quando Quando o pessoal diz, mas vocês fazendo isso, vocês não estão lá batalhando para que continue a discriminação? Não, como eu disse, é para a valorização, para o conhecimento, para que a gente possa dizer assim Eu vou conquistar o espaço que é meu Bom, a realização é na comunidade em Dayal, que também acaba estando mais envolvida na organização de tudo isso A gente teve, até tem outras pessoas aqui nos acompanhando que fazem parte de toda essa comissão, né José? Como é que a comunidade está se preparando? Como é que é essa questão de organização para um evento desse tamanho? Bom, eu represento exatamente a comunidade, a parte da pastoral da comunidade, né? Sou nascido e criado na comunidade de Dayal, que é uma comunidade mista Nós temos diversas famílias negras, diversas famílias brancas Que convivem em plena harmonia lá, já há bastante tempo E a comunidade, ela está engajada, todos os membros da comunidade, engajados para o sucesso do evento São vários ensaios, a preparação do almoço, a preparação da recepção dos convidados Então, a ideia é receber bem o público Não só para divulgar a cultura afro, mas também para divulgar a nossa comunidade Uma comunidade que é pequena, mas bastante acolhedora Então, nesse sentido, como o professor falou, a ideia é a união de todos lá Para festejar um momento bonito, um momento de união acima de tudo Quem quiser participar, o que precisa fazer? Ainda dá tempo de se inscrever? Tem que fazer uma inscrição? Como é que funciona? Não, basta comparecer, às 8 horas vai ter o café, que é livre, o café totalmente grátis Aí, a partir das 10 horas, a Santa Missa também E somente o único evento que tem algum custo é o almoço, ao preço de 15 reais Para uma deliciosa feijoada No mais, o evento é totalmente gratuito E qual é a expectativa de vocês em relação à realização? Esse é o 24º ano, já foi realizado em outros lugares Outras, vocês com certeza participaram de outras edições Qual é a expectativa para a realização desse evento, desse ano? Eu te digo assim que eu estou bem, assim, bem feliz pela recepção que está havendo Em primeiro lugar, eu quero dizer, Rafael Que nós, este evento, para acontecer lá no Indaial Nós começamos um trabalho lá no mês de maio No mês de maio, praticamente nós fizemos o 23º, um biafro, ali no 3 de maio E ali no 3 de maio nós já começamos a amadurecer a ideia de que nós iríamos fazer Não mais dentro do município, mas que a gente iria para as comunidades Tanto é que a missa que nós tivemos na Mãe Negra no mês de maio Nós já fizemos na Ilhotinha E depois nós lá da Ilhotinha mesmo, a gente já combinou Que no 3º domingo do mês de maio Nós já conversamos com a comunidade E a comunidade prontamente aceitou em ser feito lá no Indaial E aí o Josias falou muito bem Que a comunidade, assim, de lá do Indaial É uma comunidade mista Mas prevalece a de cor negra na comunidade Então, assim, nós estamos com a expectativa muito grande De o pessoal estar lá aceitando Tanto é que nos ensaios Cada ensaio que está sendo feito Tu veja bem que é fornecido um café Que a comunidade é que fornece Então estão eufóricos para ver o acontecimento Então fica aí o evento dia 20 20 de novembro Quem não estava sabendo, não se preparou Dá tempo de se organizar e poder participar Fiquei o convite para a comunidade participar, então Da festa cultural zumbiáforo Vai acontecer dia 20 de novembro 20 de novembro Na comunidade de Indaial Do Indaial Que pertence à Gravatal E até uma chamada antes, né Que a gente até está pedindo Assim que o pessoal possa estar confirmando Posso estar confirmando Porque se a gente tiver que aumentar um pouquinho O número de almoço A gente pode estar aumentando Porque o almoço é baratinho 15 reais Então dá para o pessoal participar E está colaborando conosco na festa Porque o objetivo da festa Do zumbiáforo Não é nós termos um dinheiro extra Para estar guardando Tanto é que cada evento desse que a gente faz Sobra alguma coisa A gente doa para Ou para a comunidade Ou para qualquer uma entidade filantrópica A gente não visa Não tem fim lucrativo Bom, queria agradecer a participação Aqui do senhor Manuel Machado Francisco E do Josias Machado Severino Que fazem parte da organização E da divulgação Da festa cultural zumbiáforo Muito obrigado Por sua presença aqui E sucesso no evento A gente é que agradece Muito obrigado pela divulgação Muito obrigado